Para começar o programa de hoje, vamos falar um assunto de muita importância, mas que poucos conhecem. É o trabalho escravo contemporâneo, um crime bárbaro e inaceitável, ainda mais nos dias de hoje. E para debater este assunto a fundo, com o objetivo de discutir e propor ações para a erradicação desse problema no país, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo realizou o primeiro seminário de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Confere aí a matéria. Nós estamos tratando da questão da redução do trabalhador à condição análoga de escravo, tentando trazer uma visão mais abrangente com vários painéis. Por exemplo, agora está ocorrendo um painel com as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a presença do Secretário de Segurança Pública. Além disso, temos o papel do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Superintendência Regional do Trabalho nessa questão, nas fiscalizações, o próprio papel do Poder Judiciário, o papel das empresas também com responsabilidade social do trabalho que desenvolve. Então, além de aspectos mais históricos também do trabalho escravo, estão sendo debatidos. Muitas empresas, muitos empregadores, eles estão totalmente indiferentes de como é que o trabalho está sendo feito em suas fazendas, em suas confecções de costura, mas isso não pode ser uma desculpa para a redução do homem à condição análoga de escravo. Esses trabalhadores, eles estão sendo coisificados em nome do lucro. Existe um viés econômico por trás disso, coisa que o Ministério Público do Trabalho e todos os atores envolvidos têm que banir, têm que realmente erradicar. Por quê? Porque, embora o lucro seja lícito no sistema capitalista, ele não pode ser perseguido às custas do trabalhador. Então, o trabalhador não é coisa. O trabalhador é gente que tem que ter a dignidade assegurada e é isso que a gente quer levar para a sociedade, esse olhar para enxergar o que é o trabalho escravo moderno. Outro palestrante que também está aqui no seminário é Sidenberg Rodrigues, que está representando a empresa ArcelorMittal Tubarão e ele é a única empresa presente hoje nesse seminário. É, Rana, na verdade eu estou aqui representando a empresa, também estou representando o Conselho Superior de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Espírito Santo e também a Academia Brasileira de Direitos Humanos, que eu sou membro honorário. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento, porque o Ministério Público do Trabalho é muito mais que um órgão fiscalizador, ele é um órgão que transcende esse papel, ele leva também a consciência, ele é muito educativo e isso tem causado um salto aqui na região em que eles atuam. Com o Marcelo Amittal, eu me sinto muito confortável para falar da responsabilidade social dentro da cadeia global, de produtivo, porque é uma empresa muito responsável, que cuida dessa cadeia com muito carinho. A gente tem um centro de comando em Londres, então a gente tem um centro de responsabilidade social corporativa que escreve as políticas internacionais, a gente faz o desdobramento dessas políticas locais, a gente tem um carinho muito grande para tratar, no caso do empregado, tanto dentro da planta quanto na cadeia produtiva, cuidando dos nossos contratos, fazendo visitas aos nossos fornecedores, a gente cuidando dessa relação com o fornecedor para exatamente evitar que aconteçam essas coisas, que é o trabalho escravo, esse trabalho infantil, que a gente abomina como empresa. A despeito do nosso grupo ser um grupo muito grande, está presente em muitos países, a gente tem essa política como diretriz e a gente cumpre transcodificando, decodificando a parte política e a parte das escrituras legais em cláusulas contratuais, visitas de outros instrumentos, como sistemas, tecnologia, para fazer valer os direitos humanos. Então, como cidadão, eu acho que é uma bandeira que todos nós temos que pegar, através de denúncias, através de tudo como a gente vê, independente da forma como a gente manifesta, e como empresa, principalmente, cuidando não só de dentro dos seus muros, como também de toda a sua cadeia produtiva, que é o caso da Sola Mittal, razão, acho que porque a gente ser a única empresa aqui presente hoje nesse grande evento. Legenda Adriana Zanotto